E agora chegou aquela hora que todo mundo quer saber, será que o Luizinho vai ver o pai? Cafézinho nota 10, biscoitinho, a cara da menina. Bom dia, bom dia gente! Bom dia, bom dia gente! Bom dia, bom dia! Olha a menina Sofia, hoje está a faladeira. Vamos aqui para mais um dia de gravação, tá? Hoje vamos sair aqui do hotel Pôr do Sol, sentido Rio de Contas. São exatamente 8h50 da manhã. Tomamos aquele café maravilhoso, o café aqui é muito top, né? Café gostoso, comida boa. E a parada é o seguinte pessoal, a princípio nós iríamos ficar aí dois dias, aí nós resolvemos ficar só um, como a gente não pagou no começo, tá? É bom pagar depois, justamente que se der vontade a gente desiste, coisa e tal, que não tem problema. Aí eu vou para outro hotel aqui na frente, que é o hotel, acho que tem uma visão para a cachoeira. É uma pena que eu não trouxe o drone, viu? Na verdade eu estou sem drone, mas até dezembro eu consigo adquirir um aí para nós fazermos vídeos, que o drone é massa demais. O cenário aqui é de filme, gente. Aqui é de filme mesmo, ó. Vou fazer um panorâmico aqui para vocês verem. É que eu não estou sem drone. Vou dar um zoom lá na cachoeira, ó. Olha que bonito. A cachoeira vai caindo ali, vai vindo aqui por dentro da mata. Lá embaixo forma um lago. A água é bem gelada. Acredito que não vai dar para vocês escutarem. A água está correndo aqui, ó. Não dá para ver. É cenário de filme mesmo. Olha para lá também, que linda. Ontem eu encontrei meu amigo Ulisses aqui na praça. Ele que veio encontrar a gente. Vou postar uma foto aí nossa. E está aí o argão. Deu um grau nele, estava muito sujo de poeira. Daquele jeito. Vamos que o sol aqui está de 50 mil graus. Ele de framento está ali embaixo, ó. Vou gravar um pouco da subida aí para vocês, da Serra das Almas. Aqui eu acredito que é verde. Quase sempre. Acredito que seja. Talvez na época da seca. Essa vegetação aí. Fique cinza, né? Que é o normal. Mas aqui bate muita nuvem. Por ser uma região alta. Aí a nuvem já deixa as coisas mais úmidas. Mas é visão de cinema aqui, gente. O lugar é muito bonito, muito gostoso. Tem essa entrada aqui, ó. Entrada real. Essa entrada real aí, ó. Que vocês estão vendo. É uma estrada real. Que antigamente o pessoal fazia esse percurso para ir para Rio de Contas. Na época do ouro, viu? Aqui o pessoal trouxe muito ouro aí. Trouxe não. Vou levar o ouro daqui, né? Depois vocês pesquisam aí que tem a estrada real. Tem muita gente que acha que a estrada real é só lá em Minas Gerais e não sei o que. Mas não. Aqui também tem a estrada real. E é uma estrada bem perigosa, assim, para aquela época, né? Acho que acredito que muita gente morria. Porque é na beira de uns precipícios. Tem gente que faz essa estrada real, né? Trilha. Vem aqui fazer negócio das aventuras. Olha os pés de manga aí do lado esquerdo. Região rica. Na produção de manga e maracujá, que eu já tinha falado. E era para mim ter nascido aqui, gente. Se não fosse esse destino da vida aí. Era para ter nascido lá em Vitória e lá em Conquista, não. O carro enxerga e sobe devagarinho, ó. Até reduzir para a segunda. Que aparentemente aí vocês acham que está... Que está plano, né? Mas não está não, gente. Aqui é um trecho de subida. E chegamos em Rio de Contas, gente. Um lugar lindo, maravilhoso. Está aí o portal da cidade. Vou fazer um tour. Por aí, né? Andando com o carro. Depois eu volto. E venho tirando fotos aí com a Neném e a Sofia. Assim que você chega em Rio de Contas. Além de passar aí pelo portal. Que é a atração turística. Você já chega aqui no primeiro patrimônio histórico aqui do lugar. Que é a Igreja de Pedra. Essa igreja, se eu não me engano, ela não foi acabada. Ela não chegou a ser finalizada. Porque na época aí teve... Teve a lei lá que libertaram os escravos e coisa e tal, né? Então, se eu não me engano, ela não chegou a ser 100% concluída. Ou foi depois, não me lembro. O negócio é ler. É muita informação para uma pessoa só, tá, gente? Mas aí tem uma pessoa que fica em cada ponto aqui de Rio de Contas, explicando um pouco da história da cidade. Como eu estava falando para vocês aí, a igreja é feita toda em pedra. Aqui vocês conseguem ver, ó. Onde os escravos talharam elas. Para ficar bem certinha. Dentro da igreja aí tem muita mais informação. É que está fechada. Mas tem gente limpando, ó. Não sei se vai dar para ouvir. Acredito que à tarde eles devem abrir aqui. Olha aí os detalhes, tá vendo? Isso aqui é tudo na talhadeira, gente. Tem encaixadinho pedrinha para o pedrinho, ó. Eu vou dar um giro, né? Por volta dela aí, né? Em torno da igreja. Tem esse sino aqui que veio de Portugal. Se eu não me engano, tá? Desculpa aí se eu estiver falando alguma besteira, mas... Eu acho que é isso mesmo. O legal mesmo é vir aqui para estar conversando, né? Com o pessoal. Acredito que depois do meio-dia abre. Eu acredito que ainda tem aqui. Missa. Não sei se tem, tá? Eu acredito que tenha. Casamento. Nossa, imagina aí. Um casamento aqui nessa igreja. Que linda. O interessante é que a pedra, ela tem essa tonalidade avermelhada. Não sei se foi algum produto. Não sei se foi banha de baleia. Tem alguma coisa que passaram nas pedras. Que elas ficaram assim. Deixa eu tentar colocar para vocês aqui o... O prumo da igreja, né? A igreja bem... Bem retinha. Olha essa curva aqui, gente. Olha os detalhes. Chegou aqui, ó. Parou. Para subir assim, ó. Será que os caras gostavam de detalhe? Não sei se vai dar para perceber, ó. Mas forma tipo uma coluna. Só que é esculpida na pedra. Imagina aí o trabalho desses escravos. Já tinha visto a igreja assim, minha filha? Sim. Você já viu aonde a igreja de pedra? Boa Reis da Lá. Ah! A menina é esperta, viu? Mas lá é uma gruta, minha filha. Lá é natural. Tá vendo aí, né, gente? Dizendo que já viu a igreja de pedra, né, né? Aí eu perguntei aonde. Agora, bom Jesus da Lapa. Aí não vai, né? Ei, meu Deus. Menina Sofia, menina Sofia. Muito diferente, né, neném? Isso aqui é tudo na talhadeira, neném. Eu falei aqui para o pessoal, ó. Imagina um casamento nessa igreja, neném. Nossa, deve ser muito top. Eu acredito que tem assim, viu, gente? Essas casinhas aqui, pessoal, ó. Muitas delas aí são hotéis. Essa, por exemplo, aqui do lado esquerdo, ó. É o Banco Bradesco. Vou até aproveitar depois para pegar uma graninha. Então, cada casa aqui, dependendo aí da situação, vai ser um correio, vai ser uma gotérica. Isso aqui é o quê? Mafra. Mercado, né? Mercado. Tem um mercado. A pessoa passando assim... A pessoa passando aqui, imagina que a casa é uma casa normal, né? Mas não, é um comércio. É um comércio. Gostou, né? Rede nova. Gostei. Drogaria. E já aqui no centro, fica... Fica a cadeia, né? A antiga cadeia. Ainda está no ritmo ainda de carnaval. Aqui tem um carnaval que é daquele jeito. Eu vou dar um giro ali em frente à igreja. E do lado esquerdo que fica essa cadeia aí, tá? Mas olha o letreiro aqui de Rio de Conta. A alegria vai continuar. Bom, a luta para tirar umas fotos aqui, gente. O sol rachando, o neném não consegue enxergar por causa do óculos, que o sol está bem de frente. Meu Deus do céu. Ó, o povo já está desmontando aí os enfeites aí de carnaval. Ó, o Banco do Brasil aqui do lado direito. Ó, tudo azul. Ali tem mais uma igreja. Eu não sei se é a igreja matriz, tá, gente? Nossos vídeos aqui é uns vídeos caseiros. Não cheguei a estudar a história e tal. Mas tem aí no Google. É só dar uma pesquisada, quem tiver interesse aí. E saber um pouco aqui de Rio de Contas. Do lado esquerdo aqui, pessoal, está a antiga cadeia de Rio de Contas. A cadeia é bem sinistra. É que está fechada, senão eu ia gravar para vocês ali um pouco. Mas aí os presos naquela época sofria, tá, gente? E vamos retornar para o livramento. Tá bom, gente? Filmei só um pouquinho para vocês terem uma noção de como que é aqui Rio de Contas. Vale muito a pena conhecer. E a dica é o seguinte. Vem cedo, tá? Porque agora o sol está de rachar. Tá. E rachar mesmo. Estava sofrendo lá, né, Né? Estava. Nossa, estava sofrendo no sol. Sol muito pente. Ardido que você... Meu Deus. Tem uma sorveteria ali do lado da antiga cadeia de Rio de Contas. Sorveteria muito boa. Tem um sorvete de menta. Uma maravilha. Delícia. A gente tomou o sorvete rapidinho e já corremos aqui para o carro. Porque se demorar muito também, meu irmão, o carro fica pegando fogo. Eu falo para vocês. Vamos ver o quarto para depois não se arrepender. Quanto que é, Né, aqui? Quanto que está? Cento e quanto? Cento e cinquenta e oito. Cento e cinquenta e oito reais. Eu acho que é isso. Cento e cinquenta e três é cento e cinquenta e oito. Mas eu falo para vocês daqui a pouco. Mas com sentido, nós vamos ficar aqui. Tem o quarto vinte e nove. E o quarto trânsito. Olha, pessoal. Por isso que é bom ver os quartos, tá? Esse aqui não está com a cama da Sofia, mas o pessoal coloca. Olha, tem frigobar, ar-condicionado. Só que nós pegamos esse hotel para quê? Para ter a vista da cachoeira. Esse quarto aqui, por exemplo, quase não dá para ter a vista. Tem que vir aqui bem de lado para ter a vista. Esse é o quarto trinta. Agora venha para cá. Olha o banho ali, olha. Banho ali no legal. Tem que ter o cartão para funcionar as coisas aí, né? Bem aqui para esse. Esse é o vinte e nove. Isso, olha o vinte e nove. Já está com a caminha aqui para a Sofia. Tem um escritóriozinho. É a mesma coisa do outro. Mas olha aqui a paisagem. É de frente para a cachoeira. E tem até uma sacada aqui. Vou tentar abrir aqui direitinho. Olha que legal. E eu só vou ficar nesse hotel quando eu vim aqui agora, viu? Nossa, esse aqui acertei quase, cara. Tem estacionamento aqui embaixo. Tem piscina. Ele tomou um banho de piscina também. Muito show. Olha a paisagem. É isso aí. Não tenha medo não, gente. Peça as chaves. Olha para depois não se arrepender, tá? Hotel Vista da Chapada. Isso mesmo. Hotel Vista da Chapada, o nome. Estacionamento fica ali no fundo. E o valor, gente, 150 reais. O outro lá, o pessoal cobrou a Sofia. Cobrou dela, né? Ela está com nove anos. E aqui cobra a partir dos dez. E o outro é muito bom também. Cheirosinho, coisa e tal. Mas além desse, daqui ser mais barato, tem essa vista. Então a gente tem que procurar sempre as melhoras. Não é que eu estou aqui me enginhando não, tá, pessoal? Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês viram que esse aqui está bem organizado, né? Não a gente está saindo de uma coisa ruim, barata, né? Vamos dizer de uma coisa mais cara para ir para uma baratinha, que é ruim não. Esse aqui serve... Eu lanche até nove horas da noite. Eu acho que é a parte, né? É bem mais preparado esse aqui. Toda vez que eu vim aqui agora em livramento, só vou ficar nesse daí. A vista, nossa, a vista é sensacional. Show de bola. 150 conto. Na verdade é 158. Uma mulher já olhou para mim assim e falou, Nossa, esse rapazinho... Devo dar um desconto a ele. Eu gostei dele porque ele está fazendo propaganda aqui do hotel. Pode ter certeza. Nem sabe, pessoal. Nem sabe que eu estou filmando nada. Mas acho que se eu parasse assim, gente, e pedisse um desconto, eu acredito que as pessoas me davam desconto, sabia? É que eu não fico fazendo essas coisas, né? Eu não quero tirar vantagem, não, por causa disso, não. Mas com certeza eles dão desconto para a gente que grava, divulga. Isso aí é fato. Aí vamos lá pegar nossas coisas, porque aqui é o check-in a partir dos meio-dia. E agora é 11 e 10. A moça falou, não, pode vir. Nossa, eu gostei. Né, simpático? Aqui também, gente. Eu não estou falando mal daqui, viu? Aqui é muito bom. É cheiroso o hotel. Bem cheiroso aí. Nossa, aí é bem limpinho, cheirosinho. O pessoal também é educado. Mas, né, tem que procurar o que é melhor para a gente. Porque nós não é bobo. Pelo menos eu não sou, né? Só tem uma cara. Nem eu. Uma diária é 270. Aqui dá para ficar duas diárias praticamente com 300 conto. É. Né, né? Pronto, pessoal. Já se organizamos aqui no hotel. Hotelzinho bem bacaninha. Vocês viram aí. Agora chegou aquela hora que todo mundo quer saber. Será que o Luizinho vai ver o pai? Estou indo ali encontrar meu primo, Tadeu. Tadeu nota 10. Acho que já é de família isso aí, viu? Esse parente é bem bacana aqui. Minha tia, que é a mãe dele e tal. O pessoal todo insistiu aí para mim ir para a casa deles. Mas eu preferi ficar no hotel, né, pessoal? Como ainda estou nessa transição aí de conhecer esses parentes, né? Para mim são pessoas ainda estranhas. Apesar que eu conheci o Tadeu ano passado e minha tia também. Mas foi coisa rápida. Eu passei muito pouco tempo aqui porque, como eu falei, eu não gosto de ficar muito longe. Muito tempo longe de casa, né? Aí foi uns dois dias só que eu passei. Rodei por aqui tudo com o Ulisses. O Ulisses aí foi um parceirão. Hoje ele está nas correrias, por isso que nós quase não se vimos. E o irmão dele também está. Ele também está em repouso, que está se preparando aí para fazer uns exames. Por isso que nós não andamos muito, né? Mas vamos lá conhecer o véi. Vamos ver como é que vai ser. O véi falou que podia ir lá ver ele, tinha problema, né? Que eu não quero arrumar treta com ninguém, pessoal. Eu vim aqui em paz e quero voltar em paz também. Outra coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, é o seguinte. Hoje é 15, certo? Então, eu e a Nenê, nós recebemos uma ligação aí do tio da perua que leva a Sofia. Que as aulas iam começar. Que dia, Sofia? Dia 15. Dia 15 é que dia? Hoje. Hoje. Mas hoje seria só para amanhã para estar conhecendo ali a professora, conhecendo o pessoal. Resumindo, eu e a Nenê, nós temos que ir embora. Por isso que eu peguei essas férias de pouco tempo. Não fui lá para a casa da minha sogra e coisa e tal, né? Porque não dava para passar muito tempo fora e tal. Enfim, eu vou ter que ir embora. Amanhã eu já vou tentar, já meter marcha daqui para Porto Seguro. Não sei se eu passo lá umas duas noites. Como amanhã é sexta, se eu conseguir chegar amanhã, dá para eu curtir o sábado. E no domingo eu saí de lá de Porto e senti de São Paulo, né? Por causa desse motivo, pessoal. Para ninguém achar que a gente está furando aí com nossos compromissos. Porque a ideia era passar uns dois dias em Vitória da Conquista. Depois uns dois dias em Porto Seguro. Mais dois dias em Guarapari. Lá no estado do Espírito Santo. E depois mais uns dois dias lá no Rio de Janeiro. Mas eu esqueci desse detalhe. É tanta correria, gente. Vocês não têm ideia. Eu venho trabalhando aí, garrado mesmo, né? De domingo a domingo. Tive que ir para uns plantões noturnos. Para poder equilibrar as férias. Vocês viram que eu estava tão aéreo assim que nem me liguei que nós estávamos no carnaval. Já encontrei aqui com o primo Tadeu. Está aí na frente de motoca. Ele que vai guiar a gente até a casa lá do papai. Papai, ó. Eu imagino como é que vocês estão curiosos para saber, velho. E eu? E eu? Eu estou muito curiosa para conhecer. Pelo que eu entendi aqui, parece que o papai aí, o Luiz, ele é um cara bacana. Eu acho que isso é de família, porque o Tadeu que está aí na frente. Pensa num cabra gente boa, gente. Eu vim ano passado, ele me deu a maior atenção. Andou comigo e mostrou um monte de lugar. Aí dá para perceber que isso aí já é uma genética, sabia? A mãe dele também, que é a minha tia, que é a irmã do meu pai. Também bem simpática, conversa, dá a maior atenção. É igual eu faço, eu dou muita atenção, né? Graças a Deus. Eu não gosto de deixar ninguém num vácuo. Olha, isso daí é muito legal. Tá bom? Então vamos acelerando aí. Vamos ver como é que vai ser isso. Não sei se eu vou conseguir gravar. Talvez eu faça um videozinho aí daquele jeito, sabe? Igual câmera escondida. Sem a pessoa perceber, só para vocês verem. Mas de toda forma, pessoal, eu vou botar aí também as fotos, né? Tentar tirar as fotos, ver se vai e deixa, né? É. Eu acho que deixa sim. Não tem frescura não. Aí, galera, eu vim aí, conheci o velho. Não gravei nada, né? Para não... Sei lá, primeira vez que eu venho aqui. Vai bater um papo aqui com ele. Mas combinou de fazer um exame aí na próxima viagem que eu vim aqui, né? O que você achou, neném? O cara parece comigo. Parece. Demais. Demais. A testa que é molafagã. É. O sorriso. Ah! Do mesmo jeito. Bem simpático. Simpático demais. Você receberam a gente super bem. Tchau.